Eu quero mostrar uma coisa pra essas pessoas que não estão respeitando a história do Juventude. São recortes, lembranças que eu tenho da história. Isso eu faço desde os meus 12 anos de idade, que eu tenho guardado aqui vários recortes, coisas do Juventude. Pra quem pede, pô, boleiro, tu é torcedor do Juventude de verdade? Eu sou. A primeira vez que eu fui no Alfredo Jacone foi em 98 que meu pai me levou. E depois que meu filho nasceu, com seis meses de vida, levei ele no estádio. E até hoje, eu sempre vou apoiar o meu time. E eu nunca vim a público, nunca vim na minha rede social falar de time. Mas assim, ó. Eu como torcedor, deixando o personagem e o boleiro de lado. Como torcedor, eu não admito o que estão fazendo com o Juventude. Perder faz parte, cair pra Série B faz parte. Eu tava no estádio na Série B, na Série C, na Série D. Eu tava sempre lá dentro do estádio, como estou durante todo esse ano. Mas eu não admito que pessoas desrespeitem o clube. Perder é do jogo. Perder faz parte. Mas percam com dignidade. A gente sabe da realidade do Juventude dentro da Série A comparado com os outros clubes. Mas percam com dignidade. Se forem cair, caiam jogando. Não fazendo corpo mole, como tem gente fazendo corpo mole. Tem jogador ali que eu nunca ouvi falar o nome. E os caras metendo passada, os caras metendo marra e nunca ganharam nada. Tu ganhou o que pra tá metendo essa passada, pai? Segura. Tá tendo uma oportunidade de jogar uma Série A. Quanta molecada sonha em jogar Série A. Aí o cara chega na Série A, tem visibilidade, tem oportunidade de ter um bom salário e não corre. E não corre. Fica metendo marra. Tu ganhou o que, pai? Segura. Nome no Bid e até o do Gagarb tem. E o pior de tudo é quem contrata. Quem é que deixa contratar? Ainda paga um salário pra ter cara ali fazendo corpo mole. O discurso da direção é horroroso. Discurso de perdedor. Como que a gente vai ter esperança? Aí o torcedor tá lá. Compra a camiseta cara. Paga a mensalidade em dia. E tem que tá vendo o cara sujando o nome do clube, manchando o nome do clube. Porque dirigente passa, jogador passa. Mas a torcida sempre vai tá ali. Não tem problema cair pra Série B. Porque a gente sabe da realidade. Mas o mínimo que a gente quer é respeito com essa camisa aqui. Respeito com quem tá lá o ano inteiro. A gente sabe aqui em Caxias do Sul dá frio, dá neve, dá chuva temporal. E a gente tá no estádio. E respeito. A gente só quer respeito. E o pior de tudo é que eu fico aqui como um palhaço fazendo esses vídeos. E tu acha que os caras lá vão dar bola e ainda vão rir da minha cara. Mas a gente é torcedor. Torcedor nasceu pra sofrer. E eu quero deixar um recado pra molecada da base. Não só do Juventude. Pros meninos aí dos times que me seguem. Quando vocês subirem pro profissional, tiverem a oportunidade. Não deixem subir pra cabeça. Vocês sabem o quanto vocês ralaram. O quanto é difícil se tornar jogador. E quantos meninos sonham em se tornar jogadores profissionais. Então quando subirem, não deixem subir pra cabeça. Porque tem gente que recebe a oportunidade de jogar uma Série A. De estar num profissional. E jogam a oportunidade fora. Querem meter marra. Se iludem com status. Se iludem com rede social. Se iludem com salário. Antes de meter marra, pai. Ganha troféu. Ganha título. Honra a camisa do time que tu tá jogando. Aí depois que a tua prateleira estiver cheia. Aí sim, pai. Mete uma passada. Eu fico louco. Que tem jogador de Série A. Que não consegue dominar nem a bola que o Gandula joga pra eles. Ah, cara. Matei muito empresário bom por aí, né. Mas fica aí meu desabafo. E vamos lá. Cara como torcedor de verdade. O meu filho sempre me pede. Papai, o Ju vai jogar a Série B. Vamos jogar a Série B, filho. Mas que quem for jogar a Série B. Quem estiver comandando o clube na Série B. Que honre. Que tenha respeito. E se subir ou não. Que pelo menos se esforcem. Honrem o clube juventude. Como eu falei. Dirigente passa. Jogador passa. Mas o torcedor sempre vai estar ali. Respeitem o clube. Respeitem o torcedor. Ô amor, eu fico indignado. Que um cara com meu talento comeu futebol. Tô aqui sem clube. Calma, tu não te empolga. Não é pra tudo isso. Tu sabe que teu futebol não dá. E pra você que gosta de debate de futebol. Toda essa resenha. Toda segunda-feira tem o nosso podcast. O Falta de Palpite. Às 20 horas ao vivo. Então já clica aqui no canal. Te inscreve lá. Que segunda-feira a gente tá lá fazendo a resenha. Trazendo informação. E debatendo.